Personais de Dragon Ball e as chances deles sobreviverem a um soco sério do Saitama na forma mais poderosa dele? Aí é complicado, né meu amigo? Disclaimer, eu não uso área de efeito porque é um conceito estipulado por fandom, beleza? Goku Instinto Superior, vamos ver o Goku no Instinto Superior Goku na troca de soco contra o Moro tava abrindo várias crateras gigantescas Também deu um soco no Moro que ecoou por todo o planeta Terra Saitama ia destruir o planeta Terra inteiro no Clash de Socos entre ele e o Cosmic Garou segundo o Blast Eu vou usar isso aqui como parâmetro A energia necessária pra destruir um planeta num socão é maior do que os feitos apresentados por Goku e Moro Tem vista também que a resistência deles não é lá muito grande coisa Uma vez que o Freeza explodiu o planeta e todo mundo foi jogar no Vasco E só foram salvos por conta do Whis Logo, as chances do Goku sobreviver são bem baixas Uma interrogação no Bills, no Black Freeza, no Beast de Gohan Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso